Veganismo, uma prática que vem crescendo em todo o mundo. Cada vez mais, mais pessoas vêm deixando de lado o consumo de carne, leite e ovos e não utilizando produtos derivados de animais, como o couro, a lã, a seda e outros. Mas o que o vinho que é feito só de uvas tem a ver com o veganismo? Se você é adepto de práticas veganas, conhece alguém que é, está tentando diminuir o consumo de produtos animais ou simplesmente tem curiosidade sobre o assunto, fica aí que eu vou falar sobre vinhos veganos. Eu sou Fabiana Gonçalves, jornalista e sommelier e nesse vídeo você vai conhecer todo o conceito de vinhos veganos. Mas se eu te disser que nem todo vinho é vegano? Eu já mostrei aqui no canal como é feito um vinho. Basicamente é o seguinte, as uvas são colhidas e esmagadas e daí se obtém um suco. Com a ajuda de leveduras, esse suco passa pelo processo da fermentação, onde o açúcar natural da uva é transformado em álcool. Nesse processo, sempre sobram resíduos sólidos. E para retirar esses resíduos, são feitos alguns procedimentos. São esses processos para limpar o vinho que podem fazer ele ser vegano ou não. A retirada de resíduos sólidos de um vinho se chama de clarificação. Vários produtores usam nessa etapa produtos de origem animal como agentes filtrantes. Entre eles estão a albumina do ovo, gelatina animal, cola de peixe, que é feita de pele e ossos de peixes, e a caseína do leite. Esses elementos ajudam a criar uma espécie de cola que se junta aos sedimentos do vinho. Ainda pode existir o processo de filtragem, que retira todas as impurezas da clarificação, utilizando gelatina animal. Mas se você é vegano ou prefere evitar produtos de origem animal, saiba que nem tudo está perdido. Existem muitos vinhos veganos no mercado. Mas antes de eu falar sobre os vinhos veganos, eu vou deixar para você que assistiu o vídeo até aqui, um link aí embaixo, no texto da descrição do vídeo, com uma dica imperdível se você quer aprender mais sobre vinhos, de maneira simples e prática. Clica lá que eu garanto que você vai gostar. E se você está gostando do vídeo, já se inscreve no canal e deixa o seu like para me ajudar a trazer conteúdos como esse aqui toda semana. Voltando para os vinhos veganos, vários produtores já fazem a opção por utilizar produtos de origem mineral para fazer todos esses processos que eu falei, tornando o vinho livre de contato com produtos animais. Mas como identificar esses vinhos? Muitos deles já trazem o selo verde no rótulo. Mas nem todas as vinícolas que produzem vinhos veganos colocam esse selo nos seus rótulos por conta da burocracia e dos custos elevados. Se no rótulo do vinho tiver escrito não filtrado, unfiltred ou ainda trazer os dizeres métodos de autoclarificação natural, isso significa que o vinho é vegano. Os vinhos com o selo kosher, ou seja, produzidos de acordo com as leis judaicas, também estão livres de produtos de origem animal. A próxima dica é super legal. Você vai conhecer vinícolas que só produzem vinhos veganos aqui no Brasil e no exterior. Existem algumas vinícolas que têm toda a sua produção de vinhos seguindo os padrões veganos. No Brasil, podemos citar as vinícolas Miolo, Casa Valduga, Aurora, Casa Perini e Lídio Carraro, por exemplo. No Chile, a Emiliana, Chacana e Coelhy produzem somente vinhos veganos. Em Portugal, os vinhos da Quinta do Popa e Casca Wines são declarados veganos. Na Argentina, a Caiquem garante que seus vinhos são veganos, assim como Alceste, na Itália. E pra deixar esse vídeo sempre atualizado, eu vou deixar uma lista dessas vinícolas lá no texto da descrição do vídeo, aí embaixo. E toda vez que eu souber que alguma vinícola se tornou totalmente vegana, eu vou acrescentando na lista. E você sabia que além de vinhos veganos, ainda existem vinhos orgânicos, naturais e biodinâmicos? Mas isso é assunto pra outro vídeo que eu prometo trazer aqui pra vocês e explicar todas as diferenças. E aí, gostou do vídeo? Deixe então a sua curtida, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você me ajuda a trazer toda semana mais conteúdo sobre vinhos por aqui. Tem alguma dúvida ou quer deixar algum registro? Então escreve aí nos comentários. Até a próxima!